Estamos agora na cisterna da fortaleza de São Julião da Barra Bom, é claro que esta fortaleza, desde aquela miserável rendição de 1580, perdeu todo o seu prestígio militar Bom, e passou a servir apenas de calabouço Servia para meter aqui os que estavam no partido vencido Naturalmente quando ganhou os flips, meteram aqui todos quantos eram contra os flips Todos não, todos não, meteram muitos Depois vem o Marquês de Pombal e isto serviu de prisão de Estado Estiveram aqui, por exemplo, os jesuítas Estiveram aqui muito tempo a aguardar os navios que os levaram para os seus exílios Depois vem o liberalismo e primeiro os miglistas Meteram aqui os liberais, depois os liberais, meteram aqui os miglistas Mas é nessa altura que se dão os grandes dramas da torre Um deles é a morte de Gomes Freire de Andrade Esse foi metido ali num cubículo atrás daquela porta que estão a ver Porquê? Porquê? Gomes Freire era um homem cheio de prestígio Um general que durante anos se tirou sobre as bandeiras do exército napoleónico E que tinha voltado a Portugal cheio de prestígio Cheio de prestígio, mas também de suspeições Isto é lá pelos franceses E é claro, como os franceses tinham sido vencidos Agora, quem era acusado da francesado Vinha aqui para o calabouço, naturalmente Quando também estiveram cá antes, muitos acusados de inglesados Gomes Freire foi acusado de estar implicado numa revolta Para instalar em Portugal uma constituição e um governo de tipo europeu, moderno Portanto, preso, trazido para aqui, julgado e condenado à morte As páginas, é o Raul Brandão quem conta isso As páginas que descrevem a execução do Gomes Freire são muito dramáticas Porque ele era um homem realista e não tinha dúvida Tinha caído nas mãos dos inimigos Eram os inimigos que o iam julgar E é claro, a gente bem sabe Eu bem sei como é a justiça dos nossos inimigos Ele esperava que o condenassem à morte Mas à morte, como general, que ele sempre foi E um general que nunca voltou a cara às balas Portanto, na hora da execução, pôs a sua farda A sua venda de general E preparava-se para comandar o pelotão de execução E dizer ele próprio Forro! Quando vê virem uns criados da prisão Trazerem-lhe a alva dos enforcados A alva dos enforcados era uma espécie de Grande saco de lino que se apava no pescoço e se apava aos pés O único traje que se podia levar Para o cadafalso Bom, e assim foi Ele descalço Pisou o terreno Até ao lugar onde estava erguida a forca Ali foi enforcado Depois queimaram Acenderam uma fogueira Para reduzir o corpo a cinzas Mas é claro que essa coisa de cinzas É sempre tudo muito relativo Cinzas foram uma chamusca delas Já era tarde, era noite, felizmente havia luar E estavam todos com pressa de ir para casa Deitaram-no ao mar Deitaram-no ao mar É claro, as ondas voltaram a pô-lo na praia E andava a praia cheia de cães famintos E foi assim que o Ambros Freire acabou Quando o liberalismo triunfou Quiseram fazer-lhe justiça E ergueram-lhe um monumento Por sinal que o bem singelo É uma cruz torcida Uma cruz torta Como torta foi a justiça que lhe fizeram Mas até a cruz Parece que tinha um destino marcado Estava exatamente no terreno Onde muitos anos mais tarde Foi construída as autostradas Bom, foi preciso tirá-la Tirá-la e levaram-na lá para cima Está agora ali entre umas palmeiras Mas aqueles terrenos São uma parte E portanto Para não haver confusões Puseram-lhe a toda a volta Uma barreira de arame farpado Eu acho que é simbólico e impressionante O primeiro mártir Do liberalismo em Portugal Continua hoje rodeado De barreiras de arame farpado Depois houve aqui Estiveram aqui presos Centenas e centenas de liberais Tudo isso é descrito Neste livro A história dos Prisioneiros de Estado Na torre de São Julião da Barra É um livro Que está injustamente esquecido Um desses presos Que morreu aqui Era um magistrado Magistrado Manuel Borges Carneiro Foi deputado Era presidente da Câmara dos Deputados Quando o Dom Miguel Recupera o poder E é claro Mateu-o logo na cadeia Estou aqui Passou aqui anos Também a escrever Esse escreve um livro Completamente diferente Um livro a que chama O Mentor da Mocidade Ou Cartas sobre a Educação São os conselhos Que ele tem para dar À juventude do seu tempo Eu leio-lhes também aqui Apenas algumas palavras Apenas algumas palavras A maneira como no seu tempo Se ensinava a história Vejam vocês Chamam Glória O povo e a matança Representam como deuses Os que são flagelos dos homens E como heróis Os que deviam pintar como salteadores E piratas em ponto grande Este homem foi acometido pela epidemia De febre amarela Em 1832 Ainda o levaram à pressa Numa carroça Com magotes de outros Empestados Para a cidadela de Cascais Mas quando chegou lá Morreu Morreu O livro ficou longo tempo inédito O que lhes estou a mostrar É a primeira e única edição Que existe Como é possível Que um livro deste Esteja tão completamente ignorado É a primeira e única edição Obrigado.